oi ae ae pessoal daqui é o matinez para mais um vídeo bem pessoal no videozinho de hoje oi blus i need some light please bem basicamente o que é que vai acontecer umas pomites ok vou estar aí à espera dos expressivo portanto é isso vamos já então seguir aí com a viagem da lisbona lisbona ok é para este cabelo fúnex meu para lá quieto mas pronto é isso uns pomites então pessoal portanto é isso vou estar à espera dos expressivos a um portanto ok vá até já peeps oi como é que é ouro como é que é isso ai por aí o cabelo está sempre igual meu cabelozinho pá então como é que é isto ai pessoal isto está cheio de gente aqui meu não está Vamos ao Vasco, olha a Bia. Irmã da Bia. Vamos ao Vasco. Vamos ao Vasco buscar a aguinha com sede. Vamos ao Vasco. Basicamente, aconteceu uma cena, foi que eu fiquei sem bateria. Fiquei sem bateria no telemóvel. Quer dizer, não fiquei logo sem bateria, mas estava com 2% de bateria. E um gajo precisava de bateria. Precisava pelo telemóvel ligado e cenas assim. Porque eu sei que se tivesse a gravar mais alguma coisa, iria ficar sem bateria no telemóvel. Basicamente, fui eu, o expressivo, a Raichuza e a irmã da namorada do expressivo. Vamos para lá, para o Vasco da Gama. O pessoal que disse que ia, pá, é assim, não vi lá ninguém sinceramente. Mas, é que ele estava lá cheio de pessoas, ok? Pessoas que vão lá normalmente ao fim de semana, né? E turistas e, pronto. Estava lá imensa gente. É normal que, se calhar, o people que estava lá para vir, tipo, ter comigo e o expressivo e isso, se calhar, não venham até com a gente. Porque, se calhar, estava lá muita gente. E a gente também, tipo, teve lá um bocado. Depois, no presente do Vasco. Depois, nós lá para o Parque das Nações. E, pronto. É normal, se calhar, não nos teremos encontrado, né? Mas, pronto. Basicamente, pessoal. Foi tudo, ok? Tudo feito. Esta cena dos mitos. Pá. Certos aspectos positivos disto. Basicamente. Eu era para fazer um vídeo e falar sobre isto. Mas, já que estou neste vídeo, então vou falar sobre isto. Hum. Basicamente. Certos aspectos positivos. Pá. Foi bacano. Porque, pá. A gente teve todos juntos, né? Pá. Eu, o expressivo. Depois tínhamos com o Frozen. No. No. Barreiro. E. No. Alegro. Ok? Temos com o Nock e no Barreiro. Temos com o Jamo. Temos com o Max e no Montijo. Hum. Mas. Temos, caramba, do expressivo. E que ir mais agora. Neste. Hoje, né? Mas, pronto. Certo aspecto. Até foi positivo, né? Para, pá. Estar com aquele people que a gente conhece. Já do YouTube. E fora do YouTube, né? Mas, pronto. Estar com esse people do YouTube. Foi bacana, ok? Hum. Hum. Eu sei que muitos de vocês, pá. Não são daqui da zona, ok? O pessoal costuma estar comigo. Seja nas lives. Seja no TS. Whatever. É, pá. É de longe. Eu percebo. Eu percebo isso, ok? Eu entendo. Hum. Só que, basicamente, pá. Eu também não consigo deslocar-me ao Norte, né? Para fazer o Meet. Hum. Porque envolve questões financeiras diferentes, né? Do que andar aqui perto. Hum. Hum. Mas, espero no futuro, né? Conseguir ir fazer-me, por exemplo, ao Porto. Ou, pá. Para estar mais perto do People ou até o Algarve. Ou seja, pronto. Hum. É assim. Espectos negativos disto. Basicamente, hum. Eu estava à espera, digamos assim, de um outro tipo de afluência, né? Mas, claro, eu já estava a ter que estar com isso mentalizado, né? Que iria ter pouca gente. Hum. Mas, pronto. Basicamente, pá. Eu estava com outra esperança, tipo tipo de afluência. Hum. Que, pá. Que não se realizou, ok? É pá. Não podem, tipo, no futuro criticar. A dizer que, pá. Não quero saber dos meus chubes. Ou, não quero fazer nada com os chubes. Ou, pronto. Estão a ver. Eu tento. Eu tento. Estar com vocês. Vocês é que, pá. Basicamente, não estou a falar daquelas pessoas que não podem porque são de longe, né? Hum. Claro que não estou a referir dessas. Hum. Mas, basicamente, hum. Não podem dizer nada acerca disso porque eu tento. Eu tento estar com vocês. Vocês é que, basicamente, não conseguem, ok? Ou não conseguem ou não querem ou... Pronto. Isso, pois, é de cada um, ok? Hum. Mas, eu, pá. Eu faço essas cenas para estar com vocês. Vocês é que não vêm ter comigo, né? Eu fui a locais públicos. Fui a vários tipos, pá. Claro. Eita. A dificuldade financeira também exige isso. Mas, pronto. Andei aqui pela zona da Margem Sul. Para o people que me segue da Margem Sul. Eu fui a vários pontos da Margem Sul. Não fui só a um ponto. Até fui para Lisboa. Que aconteceu o caso de hoje, ok? Para Lisboa. Espero no futuro conseguir fazer um no Norte, ok? Espero no futuro conseguir fazer um. Ou ir até ao Norte, ok? Mesmo, pá. Por exemplo, um fim de semana ao Porto. Ou um dia ao Porto, ok? Pá. Espero conseguir fazer isso. Mas, pá. Do que eu tiro disto. É que, se calhar, não vale a pena fazer mais disto por agora. Porque não tem a influência, ok? Necessária. O que eu vou tentar fazer é fazer um aí no Norte, ok? Pá. Vai ser complicado. Porque vou ter que juntar dinheiro para ir aí ao Norte. Se calhar, se eu for aí ao Norte, vai ter que ser, se calhar, um fim de semana. Porque, pá. Já que vou e precisava de, também, andar aí a passear um cara pelo Porto e essa cena. Tem que, digamos assim, ver, pá. Um hostel, ou um hotel, ou uma pensão, ou sei lá. Ou uma pesada da juventude. Ah, pronto. Tem que fazer, digamos assim. Como é que se chama dizer? Um estudo do que se vai gastar, ok? Da viagem, da estadia, da alimentação, pronto. Essas cenas todas. Curti o Norte a Passear, ok? Curti. Tanto eu, como os por cima, também os por cima, disse, pá. Isto é fixe. Ah, Norte a Passear e tal. Ah, que deu-me outras ideias, ok? Para o futuro do canal. Ah, que se calhar também passar por isso. Pá, sim. Pá. Não estou com aquela vontade, né? Claro que nem sido estranho. Tenho pouca gente. Já me sinto, digamos assim, capaz de andar com a máquina. Por exemplo, a gravar ar e essas cenas. Agora, quando está muita gente, pá. Tenho aquele receiozinho. Estou a ver aquela vergonhazinha ainda. Ah, complicada. Ah, de andar a gravar assim com muito público em volta, ok? Ter umas cenas positivas para o futuro, ok? Se calhar vai envolver tipo de vlogs. Ah, sei lá. Algo... Algo que eu já não deconisse na cabeça. Também já falei com isso ao expressivo. Ah, estou a pensar se calhar fazer dois tipos de cena, digamos assim. Ah, que se calhar até vai dar certo, não sei. Depois logo vejo. Claro que não vai ser já este verão. Vai ser se calhar para o próximo ano. Mas vou contar isso, ok? Espero que, entretanto, ninguém tenha essa ideia. É que se tiver outra máquina, a ideia foi colocar aças. Ah, mas pronto. Pá, é isso, ok, pessoal? Ah, agora vamos continuar com as lives. As lives, estas livesinhas do século, né? Ah, que quando vocês estiverem a ver isto, provavelmente deve estar quase. Quase a chegar ao fim. E pronto, é isso, ok, pessoal? Fortale, fortale, fortale e tchau! Tchau!